Em verdade o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía disse, porventura sou eu, Rabi, e ele disse, tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse, tomar e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide até aquele dia, em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, ó Deus, primeiro, Senhor, pelo Evangelho de salvação que chegou até nós. Pela experiência do novo nascimento pelo qual passamos, e temos segurança da nossa salvação. Mediante a Tua morte, em sacrifício, em nosso lugar, na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Deus, por sabermos que o Senhor está conosco nessa casa, nesta manhã. Te louvamos pelo Teu povo, que aqui comparece, prestando culto a Ti. Agora, o Senhor nos abençoe ainda mais, liberando a palavra de alegria, de gozo, de renovo, de fé, de esperança, de cura, Senhor, até de libertação. Abençoe essa ceia, a ceia do Senhor, para que sejamos aqui edificados, fortalecidos e renovados na fé e na esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, poder se sentar, irmãos. Antes que eu traga uma palavra e autorize os diáconistas a servir a ceia, A minha esposa vai trazer aqui uma palavra. Paz do Senhor, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Senhor, nos dá esse grande privilégio de reunirmos para louvar ao Senhor. Nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido muito bom para conosco. Mas, nesta feita, eu quero dirigir especialmente as mães desta igreja. As mulheres, mães, que Deus nos deu o privilégio de gerar filhos, de gerar vidas. E nós sabemos que as comemorações vão ser muito diferentes este ano. Não vai ter aquela reunião familiar, como nós reunimos. Todos os anos reúno com a minha sogra, os sete filhos, as noras, todo mundo. Mas é momento de nós agradecermos a Deus, por Deus ter levantado mulheres que têm sido colunas em tantos lares. O Senhor tem levantado nós, mulheres, mães, como colunas, como mulheres tementes a Deus. E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não que nós sejamos sábios, mas porque nós tememos a Deus, nós somos sábios, sim. Porque o Senhor nos fez assim. E eu quero louvar a Deus pelo grande privilégio de duas filhas que Ele me deu. Filhas maravilhosas, tementes a Deus. E eu quero sim, neste dia, reunir com as minhas filhas, os meus netos, os meus gêmeos. E louvar a Deus por este grande privilégio. Eu sei que muitas aqui poderão fazer isso. Não aquela reunião com a família toda. Mas só mesmo o aconchego do lar, como nós temos passado, fique em casa. E nós temos ficado em casa com nossos filhos, né? E hoje é esse dia que o Senhor nos concede. De desfrutar da comunhão, do amor, do carinho. Quantas mensagens pela internet, pelo WhatsApp. Quantas mensagens nós já recebemos. E às vezes nós, mães, não valorizamos o nosso papel. E dentro da psicologia, nós sabemos que o papel fundamental na vida de qualquer ser humano é o papel de mãe. Não tem outro papel mais importante na formação da personalidade de uma criança do que a mãe suficientemente boa. Mãe suficientemente boa não é aquela que dá tudo que a criança quer. Mas é aquela que dá o necessário. E que sabe também dizer não na hora certa. Esse não com amor. Neste não que vai colocar limites nesta criança. E há que as mães soubessem a importância que ela tem na vida dos filhos. Se você, homem, mulher, todos nós que estamos aqui, é uma pessoa emocionalmente equilibrada. Se você tem um equilíbrio emocional. Saiba que o principal motivo do seu equilíbrio emocional foi o amor que a sua mãe te deu. Faz toda a diferença na vida do ser humano. A afetividade que a mãe dedica ao filho. Que o torna emocionalmente equilibrado. Então, o que nós louvemos a Deus nesta manhã. Eu gostaria, com permissão do bispo, orar por todas as mães nesta manhã. Eu, como não tenho mãe, mas eu sou mãe e eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus e para louvar. E também o Senhor me deu tantos filhos espirituais. Essa semana eu ganhava até presente de filhos espirituais. Minha mãezona. Quantas mensagens eu recebi. Minha mãe. Então, às vezes, você não tem mãe, mas você elegeu uma mãe. Você adotou uma mãe. Eu, há 43 anos que eu casei, eu adotei a minha sogra como a minha mãe. Já que eu não tive mãe, mas eu tenho a minha sogra. Que há 43 anos tem me dado todo o amor. E o Senhor colocou essa mulher de fibra, essa mulher guerreira. A dona Sebastiana, que gerou o amor da minha vida. Mas ela me ama muito também. E eu quero louvar a Deus também. Por esta mãe que o Senhor me deu. Então, vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus pelas mães desta igreja. Pelas mães que, às vezes, sua mãe não está aqui. Sua mãe está distante. Sua mãe já não existe mais. Mas, louve a Deus. Por este papel tão importante na sua vida, na nossa vida. Que nos faz pessoas equilibradas emocionalmente. Vamos só louvar a Deus. Parabéns, mães que estão aqui. Que Deus nos dê graça, sabedoria para exercer o nosso papel do jeito que Ele quer que nós exerçamos. Amém? Oremos, ó Senhor. Senhor Jesus, nós estamos nesta manhã na Tua presença, Senhor. Meu Deus, para Te louvar, Senhor querido. Por tantas mães, meu Deus querido, que puderam ter o privilégio de gerar vidas em seu ventre, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor querido. Porque nós sabemos, meu Deus querido, que Tu tens falado na Tua palavra, Senhor. Que a mãe, pode até um filho esquecer a mãe que eu tanto amo. Mas o Senhor jamais esquece de nós. E eu sei que o Senhor preparou para nós um papel muito especial. Um papel de gerar filhos, um papel de dar amor a tantos filhos que o Senhor nos deu. Senhor, Senhor, muito obrigado, Senhor. Esteja, Senhor querido, com essas mãezinhas. Senhor, faça com que nós possamos, meu Deus querido, sermos gratos a Ti, Senhor. Quantas mães que estão gerando filhos agora no seu ventre, Senhor. Essas mães que ainda não desfrutaram deste papel de ser mãe, mas já sentem em seu ventre o amor por este filho, Senhor. Meu Deus, capacite-nos, ó Pai, para exercermos a nossa função. E nós queremos simplesmente Te agradecer, Te louvar pelo dom da vida gerado em nós, ó Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, mamães. Amém, pode-se assentar, Deus abençoe. Na mão dela eu posso tocar, né? É uma só carne? Glória fez. Só que já não é 43, já é 44. Em janeiro se completaram, ó. Graças a Deus. Está nos visitando o pastor Antônio Jesus, já deu uma participação aqui hoje. Ele já congresso a nossa lá na setor São José. Bem-vindo, pastor Antônio. Bem-vindo. Há mais algum visitante nesta manhã? Irmão, irmão, amigo, pessoas? Dê um sinal, se temos. Ah, o irmão ali. Muito bem. Ok, vamos abraçá-lo também. Bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se sinta aí abraçado, né? E a mão apertada. Muito bem. Irmãos, graças a Deus, né? A última ceia do mês passado, nós realizamos nessa modalidade do drive-thru, drive-in, né? E muita gente compareceu, né? Passando aqui com seus veículos. E é certo que há um número de pessoas que estão passando também agora, entre 10 e 11 horas, e à noite, 19 e 20 horas, que vão participar da ceia e estão participando nessa modalidade lá dentro do seu veículo. São pessoas daquele grupo chamado de risco, né? E que é o mais prudente mesmo. Estão passando, mas vieram tomar a ceia. E acho que são muitos, né? Mas temos aqui uma boa presença dos irmãos hoje. Acho que está um equilíbrio muito bom entre amanhã e à noite, né? Certamente viram muitos à noite participar da ceia. E nós aqui, eu estarei, não é? Alguns pastores dando suporte. Mas os irmãos, então, se sintam edificados e abençoados nesta manhã e à noite sendo lugar para aqueles que não puderam viver na manhã. Não é? E teremos, então, a presença quase de 100% da nossa membresia, aqueles que servem a Deus aqui neste lugar. Então, tem sido um mês de bênção para nós, não é? Evoluímos muito. Não podíamos estar no templo, hoje já podemos estar, não é? É claro, com essas limitações todas, esses protocolos que nós estamos obedecendo, e isso está dando muito certo. Eu fiz um levantamento essa semana no Estado inteiro, todos os campos da Assembleia de Deus, os pastores fizeram um levantamento nos campos e passaram relatórios. Então, nessas três semanas que nós estamos com cultos presenciais, em todas as igrejas, nós identificamos oito ou dez casos de irmãos que contraíram essa doença, a Covid-19, mas que foi antes da liberação dos cultos, já estão quase todos restaurados, curados. Então, no universo de 600 mil, se achar oito pessoas que contraíram, e pode ter três que não foram curadas, os outros já foram, e depois que liberou os cultos, não houve nenhuma identificação de pessoas que tinham contraído. Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus! Isto, em todos os campos de Goiás, graças a Deus por isso. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, da bênção de Deus, mas estamos tomando os cuidados necessários também, nos resguardando, tomando cuidado. Ah, isso não é tão assim, pode não ser, mas quando pega, não é brincadeira. Graças a Deus que não está atingindo todas as pessoas, não é para atingir mesmo, porque se atingir, seria uma tragédia, seria uma tragédia. Então, essa precaução da sociedade, de todo mundo, daqueles que têm consciência, é muito bom, porque vai evitar mesmo mortos e mais mortos aí, desnecessária. Ah, porque morre mais gente, não sei do que, morre mais do que, então já morre tanta gente, não sei do que, para que morrer desses troços também, não é? Então, vamos evitar, não é? Vamos evitar. E temos evitado e Deus tem abençoado, não é? Deus tem nos abençoado e há de continuar abençoando. A nossa oração sempre é que Deus faça cessar essa praga, repreenda esse vírus e que essa coisa vai desaparecendo, para que a gente retome toda a normalidade, na igreja do Senhor, na nação, não é? E isso está para acontecer mesmo, não é? Em nome de Jesus vai acontecer. Isto vai passar, não é? Então, eu tenho lido muito, que nesses dias de quarentena, as pessoas estão mais reclusas e também com dificuldades financeiras, e aí vem um sentimento de abatimento, de isolamento, de tristeza, de depressão, não sei o que, não é? E vem. Mas, eu quero muito crer, irmão, que nós vamos continuar colocando nossa fé no Senhor, nossa confiança em Deus. E que todo o peso da sua alma desapareça, não é? Não vamos ficar agora debaixo desse jugo de uma situação, ou real, ou potencializada pela imprensa, por muita gente, que isso não seja um elemento a estar jogando nós para baixo, não é? Nós não vamos fugir da realidade, mas vamos criar uma realidade maior. O Senhor está conosco. Deus nos fortalece, nos guarda, nos renova, nos abençoe. Vamos nos encher da graça de Deus, nos encher do Espírito Santo, vamos nos alegrar. Não deixe esse peso ficar sobre sua alma, não. Esse abatimento psicofísico, seja o que for, não deixe isso acontecer, não. Quando chegar mesmo, e a vez chega para a gente mesmo, você começa a ficar chateado daqui e dali, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor, você encontra força. Encontra renovo espiritual. E não fique sozinho lá, não. Não deu conta sozinho? Você socorra, a igreja está aí para isso, não é? Para ministrar a bênção, orar por você, te ajudar a passar por esse período. Deus falou no Antigo Testamento, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passar, quer dizer, vai passar, não é? Nada de mal vai acontecer, porque eu vou entrar com vocês, eu estou contigo, estou com vocês. Vamos crer mesmo nesta realidade, não é? E tudo está no controle de Deus, não é? Nem um fio de cabelo cai, nem uma folha cai fora do controle de Deus. Deus sabe o que Ele faz, Ele só faz coisa certa. Deus não erra. Mas, irmãos, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, que não é nossa, mas é de Deus. E daqui a pouco vamos servir a ceia. Os irmãos conhecem a narrativa bíblica, a história, que culminou com a recomendação de Jesus, de que a igreja estivesse celebrando a ceia em memória dEle. Então, o Senhor celebrou aqui a última Páscoa e estabeleceu a primeira ceia, não é? Os elementos da Páscoa eram outros, não é? Eram outros. O da ceia, Jesus colocou aqui esses dois elementos da ceia, que é o pão e o vinho. Pão simbolizando o seu corpo, que foi moído, foi traspassado, que padeceu na cruz. E o vinho simbolizando o sangue de Jesus, que, na verdade, a base da nossa salvação é o sangue de Jesus, não é? É o que realmente nos comprou, foi lido aqui hoje pelo pastor Enoque, não é? Que não foi ouro nem prata, a moeda corrente que Deus usou para resgatar a gente, mas foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, até porque lá em um dos salmos diz lá, se alguém tentar comprar o seu irmão, resgatar o seu irmão, a alma dele, por mais que tenha dinheiro, os seus bens esgotaria antes que a alma fosse salva. Então, não é dinheiro, recursos humanos, porque uma alma arrependida, um pecador transformado, vale mais do que o mundo inteiro. Então, veja o valor que tem uma alma, o valor que tem uma vida. A vida do crente, do servo de Deus, foi paga um alto preço por nós, não é? Numa versão diz bom preço, noutra diz alto preço, por nossa alma, por nossa vida, isso foi Jesus quem fez. Mas aqui o Senhor Jesus vivia já à sombra da cruz, naquele mesmo dia, porque essa reunião foi à tarde, não é? À tardezinha, ele reuniu com seus discípulos, estava de dia ainda, quando começou o culto, começou o culto da Páscoa, não é? Da ceia, e a noite foi chegando, e Jesus comunicando com os seus, e falou inclusive da sua morte, não é? Mas antes de falar da sua morte, ele falou, gente, um de vocês aqui há de me trair, não é? Que come comigo a ceia, que mete comigo a mão no prato, há de me trair. Tudo bem que há de me trair, mas há daquele homem, porque o filho do homem é traído, melhor que não tivesse nascido, não é? Porque vai ser muito ruim para ele, o destino dele é terrível, não é? Como de fato foi, não é? Como de fato foi. Então o Senhor Jesus sabia de tudo. Então ele estabeleceu a ceia, e o que me encanta nessa passagem aqui, é que daquela posição que eles estavam, eles já foram para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, e dali foi para o Getsemane, que fica no pé do Monte das Oliveiras. Mas o que chama a atenção aqui, é que falei, tendo cantado o hino, quer dizer, em meio às certezas de que esperava o Calvário, a cruz, a morte, a traição, o sofrimento, Jesus tendo cantado o hino, aleluia. Ele cantou a sombra da cruz, cantou, não foi num momento de alegria, de felicidade, de triunfo, de vitória, não. Ele cantou a sombra da cruz. Num momento de expectativa de traição, de ser preso, sentenciado injustamente, sabia de tudo, e mesmo assim cantou. Que coisa, né? Quem entende o crente, né? Quem entende Jesus, quem entende o seguidor de Jesus? O mundo fica escandalizado quando morre um crente, e os crentes ficam cantando, né? No culto. A família canta. Canta por quê? Não é por causa da morte. Não é por causa da dor. Canta da certeza que tem. Que aquela vida está no céu. Jesus cantou porque sabia que apesar de tudo, daqui três dias seria tudo diferente. Ele ia ressuscitar, aleluia, para garantir a nossa eterna salvação. Voltaria para a sua glória celestial. Ele estava vendo tudo. É esta visão que nós temos que ter. A fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. A gente vê. Está vendo? Pela fé. Vendo a vitória. Não estou vendo a morte, a dor, a traição agora. Porque senão a gente sofre demais, né? É dura a realidade. Mas eu estou vendo uma realidade lá na frente. Está brotando para nós um novo dia, um novo momento. Está traçado para a igreja. É a vitória, é a bênção, é o triunfo, é uma realidade diferente do que você vive hoje, irmão. Não é só por causa dessa doença e problema, não. É a vida mesmo, né? É a vida mesmo. Tendo cantado o hino. Você está cantando o hino? Tendo cantado o hino. Aleluia. E o hino, certamente, há uma versão que fala cantado um hino, né? Aqui nessa nossa, a Bíblia do culto, que é uma versão, aquela corrigida, né? Ela diz, tendo cantado o hino. Quero dizer o signo de Jesus, tinha o hino da preferência dele. Todo culto, vamos cantar aquele hino. Cante aquele hino. Aí, qual o hino? Ah, não, canta aquele, não é? Aquele hino. Tendo cantado o hino, que já estava acostumado, né? Já estava acostumado. Foram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Então, que essa ceia seja o hino, né? Um cântico de vitória. Um momento diferente para a sua vida e para a minha vida também. Apesar dos pesares, vamos cantar o hino. Que nos fortalece, que nos renova. Não há música, um cântico. Mas é cantar uma expressão, né? De louvor, de fé. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Esse é o hino, né? Pôs um novo cântico na minha boca. Uma nova expressão. Um novo discurso. Aleluia. Um hino ao nosso Deus. Que essa ceia seja esse momento para nós mesmos. Mas nós temos nosso tempo muito limitado na ceia. É certo que a gente tem um protocolo. Daqui para a gente se extrapola isso. Mas vamos procurar estar dentro do que é o normal, o estabelecido. Então, vamos nos colocar de pé. Já está consagrado lá, pastor? Já oraram? Então...